A paz do Senhor Jesus seja contigo. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Graças a Deus pela sua infinita misericórdia e imensa bondade. Nós estamos aqui mais uma vez concentrados na presença de Deus, nesta madrugada, para estar orando ao Senhor, para estar batalhando por quebras de maldições, de macumba, de feitiçaria e de magia negra. Eu estou aqui concentrado na presença de Deus, para que Deus venha te libertar, para que Deus venha te curar, para que Deus venha agir na sua vida, na sua casa, no meio do seu povo, da sua parentela, no nome de Jesus. Nós estamos aqui concentrados na presença de Deus, sobre a autoridade, do poder, do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela diz assim, Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharam. Nós vamos entrar em batalha espiritual, para que nós possamos alcançar o favor de Deus, a benevolência de Deus, sobre as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Antes de estar orando, eu quero aqui pedir um favor para você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, para que o nosso canal venha continuar crescendo, para que mais vidas venham se alcançadas, evangelizadas e abençoadas, no nome de Jesus. Para você que ainda não me conhece, Eu sou o pastor Ederson Vieira, pela bondade e misericórdia de Deus. Eu quero, antes de orar, em um versículo da palavra de Deus, que se encontra em Isaías, capítulo 10, versículo de número 27. Diz assim a palavra de Deus, E acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E nesta madrugada, a unção e a virtude do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, vai despedaçar todo o jugo, vai despedaçar, vai quebrar todas as maldições hereditárias de gerações em gerações, em nome de Jesus. Deus, nesta noite, quebra toda a maldição, que tem te oprimido, que tem afringido a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu povo, a sua parentela. Porque a unção de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, se manifesta sobre a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus, porque você tem buscado socorro naquele cuja mão está a tua vida. E Deus, Ele vai te honrar, Ele vai honrar a tua fé, Ele vai te favorecer desde o alto céus, e vai manifestar a misericórdia dEle sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu vou estar orando contra a macumba, contra a feitiçaria, contra a margem negra, eu vou estar orando pelo seu casamento, pela sua vida sentimental, pela sua vida profissional, pela sua vida financeira, eu vou estar orando por portas de emprego, por libertação de vícios, por libertação de drogas, de prostituições, de adultério. Nós vamos orar por todas as causas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eu quero que você me acompanhe até o final desse vídeo em nome de Jesus Cristo. Porque Deus, Ele tem reservado um grande milagre para a sua vida no nome de Jesus. Eu quero pedir para você, nesse momento, estar fechando os teus olhos, vamos orar, orar, vamos falar com Deus em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso que estás entronizado entre os querubins e serafins, meu Deus, é no nome de Jesus Cristo, meu Pai, o teu Filho amado, que eu me dobro, ó Deus, de joelhos na tua presença, ó Pai, nesta madrugada de hoje, para buscar, meu Deus, o teu favor, a tua misericórdia, ó Pai, sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles, ó Deus, que oram juntamente comigo. Meu Deus, lembra-te, ó Pai, de que somos pó e cinza, e de que carecemos, ó Pai, da tua bondade, da tua misericórdia, ó Deus, sobre todos os dias da nossa vida. Meu Deus, e meu Pai, venha, meu Deus, por teu amor, por tua misericórdia, meu Pai, nos usar, meu Deus, na oração, coloca, ó Deus, glorioso, palavras de oração, meu Deus, na nossa boca, no nosso lábio, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, e de Jacó, eu estou aqui, meu Pai, me refugiando, ó Deus, nas tuas infinitas misericórdias, porque as misericórdias do Senhor, meu Pai, são a causa, se nós não sermos consumidos, inova, elas são a cada manhã, meu Deus, e grande a tua fidelidade, meu Pai, ó meu Deus, eu te peço, ó Pai, nesse momento, nesta oportunidade, ó Pai, coloca, meu Deus, palavras de oração, na minha boca, palavras de súplicas, ó Deus, e de intercessões, para que eu possa, meu Deus, orar pelo teu povo, orar, meu Pai, pela humanidade, meu Deus, e meu Pai, meu Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem de compaixão de mim, meu Pai, porque, meu Deus, verdadeiramente, ó Pai, sem ti, meu Deus, nada podemos fazer, Senhor, venha nos direcionar, Senhor, venha nos usar na oração, meu Deus, venha abençoar, meu Pai, a nossa vida espiritual, meu Deus, venha abençoar o nosso ministério, seja comigo na oração, meu Pai, na pregação da tua palavra, seja comigo, meu Deus, em todo o serviço da obra do Senhor, e faça-nos, ó Pai, prosperar, em todos os nossos caminhos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, oriando alabaia, meu Deus, que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos usar, meu Deus, na oração, que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos usar, meu Deus, nas súplicas e intercessões, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, porque muitas pessoas estão aflitas, ó Pai, muitos estão desesperados, ó Deus, já não sabem mais o que fazer, meu Pai, muitos estão com as suas vidas amarradas, ó Deus, muitos, ó Pai, são vítimas, ó Pai, de palavras de maldições, de maldições hereditárias, ó Pai, maldições, ó Pai, de geração em geração, mas nós estamos aqui, meu Deus, no poder e na autoridade, do nome de Jesus Cristo, ó Pai, para que o Senhor venha, meu Deus, quebrar toda a maldição hereditária, para que o Senhor venha, meu Pai, lançar por terra, meu Deus, toda a palavra de maldição, meu Pai, contra a vida destas pessoas, Deus querido, Deus maravilhoso, Deus todo poderoso, vai desfazendo todo o mal, meu Deus, vai desmanchando todo o mal, meu Pai, nesta madrugada, vai quebrando, ó Pai, os grilhões das trevas, ó Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, repenou, mandar a vassurida, lança por terra, ó meu Deus, dando a fúria do diabo, ó Deus, todo o levante de Satanás, ó Pai, contra nossas vidas, lança por terra, ó Pai, todo o levante de Satanás, ó Deus, contra a vida destas pessoas, ó Pai, meu Deus, eu estou aqui, concentrado na Tua presença, nesse momento, ó Deus, eu te peço, ó Pai, segundo o Seu amor, infinita misericórdia, libera agora, meu Deus, uma opção para curas e libertações, ó Pai, curas divinas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, vai libertando, ó Pai, vai repreendendo agora, ó Deus, neste momento, nesta oportunidade, ó Deus, vai repreendendo, ó Pai, toda opressão satânica, toda opressão diabólica, ó Deus, porque a Tua palavra diz, ó Pai, que Jesus Cristo, Filho de homem, se manifestou, ó Deus, para desfazer as obras do diabo, vai desfazendo, ó Pai, agora mesmo, ó Deus, as obras do diabo, ó Pai, vai quebrando as maldições, ó Pai, as palavras de maldições, vai desfazendo, lançando por terra, todo mal, meu Pai, toda oração contrária, toda reza brava, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, vai libertando, ó Pai, estas pessoas, vai agindo, meu Pai, na vida da humanidade, ó Deus, tem de misericórdia, ó Pai, tem de compaixão, meu Deus, tem de piedade, ó Pai, da humanidade, no nome do Senhor Jesus Cristo, Orianda Lavaia, ó Deus, de poder e mistério, ó Deus, de cura, ó Deus, de libertações, meu Deus, livre esta mulher, desse julgo, ó Deus, livre esta mulher, meu Pai, desta opressão satânica, e diabólica, ó Deus, esta pessoa, meu Pai, ela não consegue ser feliz no amor, ela não consegue, meu Deus, ser feliz na vida sentimental, ela já se envolveu, meu Pai, em vários relacionamentos, ó Pai, e foi só tristeza e decepção, mas todavia, meu Pai, esta pessoa não tem perdido a esperança, ela tem se humilhado, ó Pai, na presença do Senhor, ela tem buscado ao Senhor, meu Pai, para que o Senhor venha se lembrar dela, para que o Senhor venha, meu Pai, abençoar, meu Pai, a vida sentimental desta pessoa, Orianda Lavaia, eu oro agora, meu Deus, quebrando toda maldição, toda maldição hereditária, na vida desta mulher, toda maldição hereditária, meu Pai, toda palavra de maldição, contra a vida desse homem, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, para que eles possam, meu Pai, ser felizes no amor, para que eles possam, meu Pai, ser felizes, na vida sentimental, na vida sentimental, oh meu Deus, vai quebrando esta maldição, vai desamarrando a vida desta mulher, desse homem, abra caminho para eles, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, oh Pai, revendo, mandar a vassourira, e manifestar a bandagaia, o Teu favor, meu Pai, a Tua benevolência, meu Deus, sobre a vida desta mulher, sobre a vida deste homem, oh Deus, sobre a vida destas pessoas, oh Pai, que ora, meu Pai, juntamente comigo agora, meu Deus, nesse momento, nesta oportunidade, meu Deus, e meu Pai, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, segundo o Seu infinito amor, imensa misericórdia, meu Pai, venha despedaçar todo o jugo agora, venha quebrar agora, meu Pai, todos os grilhões das trevas, venha destruir agora, oh Pai, toda obra de macumba, toda obra de feitiçaria, meu Deus, toda obra de margia negra, meu Pai, meu Deus, eu oro pela vida destas pessoas, oh Deus, que tem sido, meu Pai, oprimidas por demônios, oh Pai, elas tem visto, oh Pai, vultos dentro da sua casa, elas deitam para dormir, meu Pai, são atacadas por Satanás, muitas, oh Pai, são enforcadas na madrugada, muitos, oh Pai, acordam, oh Pai, com falta de ar, meu Deus, sofrendo e sendo oprimidas, oh Pai, com a síndrome do pânico, oh Pai, mas eu reprindo esse encosto, meu Deus, eu reprindo esse mal, meu Pai, que tem lançado, meu Pai, esta maldição sobre a vida destas pessoas, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu reprindo esse mal, nesta madrugada, eu desforço esse mal, meu Pai, eu lanço por terra, meu Deus, na autoridade, e no poder, do nome de Jesus Cristo, oh Pai, vai quebrando agora, meu Deus, vai desfazendo agora, meu Pai, vai quebrando as obras de macumba, de feitiçaria, e de marxia negra, oh Pai, vai quebrando agora, vai destruindo agora, com o poder que há no nome, no sangue de Jesus Cristo, oh Deus, porque a Tua palavra diz, meu Pai, que é a unção do Senhor, aleluia, despedaça todo o julgo, despedaça esse julgo, meu Deus, despedaça, meu Pai, esta macumba, esta inveja, esse olho gordo, oh Pai, vai despedaçando tudo aquilo, meu Pai, que tem atrapalhado a vida destas pessoas, que tem colocado, oh Pai, impedimento, na vida destas pessoas, esse mal que não deixa, essas pessoas, oh Pai, ser feliz no amor, ser feliz no casamento, na família, na vida profissional, na vida sentimental, na vida financeira, na saúde, vai repreendendo esse mal, lança por terra, meu Deus, esta maldição, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, há poder no nome, no sangue, há poder no nome, no sangue, cai por terra Satanás, eu oro pela libertação, desta casa, eu oro pela libertação, desta família, toda maldição, nesta casa, toda maldição, neste lar, vai saindo agora, vai sendo repreendido agora, pelo poder que há, no nome, no sangue, de Jesus Cristo, vai caindo por terra agora, Satanás, perde as tuas forças agora, vai saindo agora, porque entra o anjo, da presença do Senhor, para te repreender, na autoridade, e no poder, do nome, de Jesus Cristo, de Nazaré, aquele que vive, e reina, para todos, sempre, bendito, seja o nome do Senhor, oriandarabáia, ricalabadarabandagaia, repiandou, mandaço, e neflou, manarabassuíra, meu Deus, vai quebrando, meu Pai, vai dissipando, meu Deus, todo o poder das trevas, oh Pai, vai dissipando agora, oh Deus, tudo aquilo que causa sofrimento, oh Pai, na vida desse jovem, desse adolescente, na vida desta criança, meu Pai, olha só estas crianças, oh Pai, são tão pequeninas, oh Deus, e perturbadas, oh Pai, são atribuladas, oh Deus, eu oro pela libertação das crianças, eu repreendo toda maldição, na vida das crianças, que essas crianças, oh Pai, venham ser crianças normais, que elas venham ser crianças comportadas, crianças normais, como outras crianças, oh Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, oh Deus, eu oro pelas criancinhas, meu Pai, eu oro pelos adolescentes, meu Deus, eu oro pelos jovens, oh Pai, tem misericórdia dos adolescentes, tem misericórdia dos jovens, oh Deus, venha livrar do laço do diabo, venha livrar, meu Pai, das oferendas, de Satanás, oh Deus, vai livrando os jovens, oh Pai, corta o laço e quebra a lança, eu repreendo toda maldição, na vida dos jovens, dos adolescentes e das crianças, no nome do Senhor Jesus, oh Deus, eu oro repreendendo, na vida deles, oh Pai, as maldições hereditárias, as palavras de maldições, oh Deus, que foram lançadas, oh Pai, contra a vida delas, oh Deus, no nome do Senhor Jesus, oh Pai, vai quebrando agora, oh Deus, vai anulando agora, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que há no nome, no sangue, de Jesus Cristo, oh Deus, o Teu Filho amado, aquele que vive e reina, para todos sempre, oh Deus, de poder e mistério, oh Deus, repreendendo, mandar a vaia, meu Deus, há poder no nome, no sangue, de Jesus Cristo, oh Deus, repreende esse mal, meu Pai, esse enjoo, que essa mulher sente agora, esse enjoo, que esse homem sente agora, esse mal, que essa pessoa sente agora, no momento da oração, meu Pai, é porque ela foi vítima, oh Deus, de obras de macumba, oh Pai, e agora ela está sentindo, oh Deus, o Seu estômago embrulhar, ela está sentindo, um enjoo terrível, oh Padre, ela está sentindo, oh Deus, ânsia de vômito, oh Deus, coloca esta macumba, para fora, coloca esta obra de macumba, para fora, pelo poder que há, no nome, no sangue, de Jesus Cristo, seja livre desse mal, seja liberta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oh Deus, completa a obra da libertação, meu Pai, na vida desse homem, na vida desta mulher, na vida destas pessoas, oh Deus, que eles venham agora, oh Pai, no poder, na autoridade, no nome de Jesus Cristo, oh Deus, fume desta obra, de macumba, de feitiçaria, e de margia negra, meu Pai, no nome de nosso Senhor, Deus salvador, Jesus Cristo, vai libertando, oh Deus, vai quebrando, oh Pai, toda maldição, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, há poder no nome, no sangue, há poder no nome, no sangue, de Jesus Cristo, Merianda, na baia, meu Deus, eu oro pela vida desse casal, meu Pai, vai repreendendo toda a confusão, meu Pai, na vida do casal, meu Pai, Satanás, oh Pai, tem sido, oh Pai, oh meu Pai, fiel na sua missão, oh Deus, de roubar, matar e destruir, mas eu faço uso, da autoridade, do poder, do nome de Jesus Cristo, agora, repreendo esse Espírito, oh Deus, repreendo esse mal, meu Pai, alargue a pequena distância, oh Deus, no nome do Senhor, Jesus Cristo, oh Pai, tira, meu Pai, toda maldição, da vida desse casal, que eles venham ser felizes no amor, que eles venham ser completos, oh Pai, no nome do Senhor, Jesus Cristo, meu Deus, vai repreendendo, oh Pai, nesse momento, vai repreendendo, oh Pai, nesta oportunidade, todo o Espírito, de bomba gira, todo o Espírito, de prostituição, e de adultério, oh Pai, na vida desse casal, meu Deus, para que eles venham viver juntos, oh Pai, até que a morte os separe, livra eles, oh Pai, dos encantamentos, das fantasias, das magias, oh meu Pai, das ilusões, e das seduções, de Satanás, venha livra eles, oh Pai, do veneno da serpente, oh Deus, livra meu Pai, livra meu Deus, vai repreendendo, oh Pai, essa legião, meu Pai, de demônios, que tem agido, meu Pai, na vida de muitos casais, em toda a face dessa terra, vai repreendendo, meu Deus, que haja uma restauração, meu Pai, que haja uma restituição, meu Pai, na vida desse casal, eu oro pela reconciliação, que esse homem venha voltar para a sua esposa, para os seus filhos, que esta mulher, meu Pai, venha voltar para o seu esposo, e para os seus filhos, quantos pedidos de oração, meu Deus, eu tenho recebido, oh Pai, todos os dias, nesse sentido, vai repreendendo todo o mal, lança por terra, meu Pai, toda a maldição, meu Deus, na vida dos casais, oh Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, oh Deus, e eu profetizo, meu Padre, ah, meu Deus, o amor, a união e a comunhão entre eles, oh Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, para a glória, e para a honra, do Teu Santo, e glorioso o nome, Orianda Lavaia, meu Deus, vai abençoando, esse relacionamento, vai abençoando, meu Pai, a vida desse casal, meu Deus, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, aleluia, glória, 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 Deus, oh Deus de paz, oh Deus de fortaleza, a poder no nome, no sangue de Jesus Cristo, oh Deus, Senhor dos exércitos, Senhor da glória, Pai de eternidade, nós estamos aqui, meu Deus, nesta batalha espiritual, na certeza, oh Deus, da vitória, oh Pai, e do milagre, meu Deus, vindo da parte do Senhor, oh meu Deus, Senhor vai libertando, todos os viciados, oh Deus, vai libertando, oh Pai, todos aqueles, oh Pai, que estão presos nos vícios, oh Deus, que estão, meu Pai, sobre esse jugo de Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo, oh Deus, liberta, meu Pai, estas pessoas agora, lança por terra, meu Pai, esta maldição, lança por terra, meu Deus, esse jugo de Satanás, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, oh Deus, liberta esse homem da maconha, do crack, da cocaína, da bebida, vai libertando, oh Deus, vai repreendendo agora, meu Pai, os espíritos de vícios, oh Deus, liberta estas pessoas, meu Rei, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado, meu Deus, oh meu Pai, Senhor dos senhores, rei dos reis, vai lançando por terra, meu Deus, todos os impedimentos, todos os embaraços, todas as complicações, todos os mares, oh Deus, todas as opressões satânicas, e diabólicas, oh Deus, vai deitando por terra agora, meu Pai, todos os mares, oh Deus, repreende as maldições, das enfermidades, as maldições, oh Pai, de geração em geração, meu Pai, esse espírito da enfermidade, que tem oprimido esta família, que tem oprimido, oh Pai, estas pessoas, lança por terra, meu Deus, esse mal agora, meu Pai, vai queimando, oh Deus, vai repreendendo, oh Pai, no nome de Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, repreendou mandar a vassuíra, repreendou o mandai, repreendou o mandagai, meu Deus, vai queimando, oh Pai, vai desfazendo, oh Deus, vai cortando todo o mal, meu Pai, vai queimando as maldições, hereditária, lança por terra, meu Pai, as palavras de maldição, no nome do Senhor Jesus Cristo, oh Deus, Senhor, eu estou aqui, meu Pai, nesse momento, oh Pai, nesta madrugada, oh Deus, oh meu Padre, concentrado, meu Deus, na Tua presença, oh Pai, para que o Senhor venha libertar, para que o Senhor venha restaurar, para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha restituir, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, oh Pai, vai manifestando, meu Deus, a unção do Teu Espírito Santo, sobre os quatro cantos desta terra, meu Pai, manifesta com poder e glória, manifesta com autoridade, no nome do Senhor Jesus Cristo, oh Deus, Senhor, venha honrar nossa fé, honra a fé desse irmão, honra a fé desta irmã, meu Pai, honra a fé destas pessoas, oh Deus, que tem orado juntamente comigo, oh Deus, que tem ouvido as nossas orações, oriando a lavaia, meu Deus, vai de encontro ao sofrimento dessa mulher, vai de encontro ao sofrimento dessa mulher, vai de encontro ao sofrimento de todos, vai liberando, oh Padre, vai curando agora, oh meu Deus, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, venha libertar a Silva, meu Deus, venha libertá-la dos demônios, meu Deus, venha libertar, meu Pai, Natália do homossexualismo, venha libertar, venha curar o sítio, meu Deus, eu roubo o Senhor também, meu Pai, pela vida do Lucas, oh Deus, que está com aquela infecção no ouvido, oh Deus, que está sofrendo já faz alguns meses, oh Pai, tem misericórdia desse homem, livra ele dessa maldição, livra ele dessa enfermidade, vai repreendendo todos os males, oh Deus, usa de misericórdia, usa de compaixão, meu Pai, usa de piedade, oh Deus, usa de benevolência, meu Pai, orianda na baia, liberta os mendigos andarilhos, os moradores de rua, meu Pai, livra esta pessoa, desta opressão, livra estas pessoas, oh Pai, destas maldições, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu coloco esta causa nas Tuas mãos, eu coloco, meu Pai, nas Tuas mãos, na certeza da vitória, na certeza, meu Pai, do milagre, meu Deus, vindo da parte do Senhor, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, orianda na baia, meu Deus, e meu Pai, é no nome do Pai, é no nome do Filho, é no nome do Espírito Santo, oh Pai, que eu vou repreendendo, oh Pai, todas as perturbações satânicas, oh Deus, dentro desta casa, dentro deste lar, meu Deus, eu repreendo todo o Espírito imundo, oh Pai, que ficou para trás, oh Pai, que veio meu Pai, de famílias que já moraram antes nesta casa, oh Deus, vai repreendendo, oh Pai, todos os Espíritos escondidos, dentro desta casa, vai repreendendo todos os Espíritos escondidos, no quintal desta casa, em cada cômodo desta casa, meu Deus, vai repreendendo agora, vai lançando por terra agora, oh Pai, eu abençoo esta casa, eu consagro esta casa, eu ofereço esta casa, oh Pai, ao Senhor, meu Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, oh Deus, eu abençoo a cada membro desta família, eu abençoo o meu Pai, na autoridade do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus, vai lançando por terra, vai anulando agora, meu Pai, todas as maldições, todos os malhos, oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, oh Pai, lança por terra, meu Deus, tudo aquilo, meu Pai, que não provém de Ti, tudo aquilo, meu Pai, que não procede do Senhor, vai lançando por terra agora, vai dissipando agora, meu Deus, pelo poder que há no nome, em nome do sangue, pelo poder que há no nome, em nome do sangue, Deus Jesus Cristo, oh Deus, liberta, meu Pai, agora, quebra as maldições agora, desfaça as macumbas agora, as magias, feitiçaria, lança por terra, meu Pai, esse Espírito maldito, oh Pai, que tem oprimido estas pessoas, oh Deus, com a síndrome do pânico, oh Deus, com a depressão, meu Pai, com este problema terrível, meu Pai, na vida sentimental, repreende este mal, meu Pai, lança por terra, meu Deus, este enxu, meu Pai, este encosto, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Orianda, alabaia, meu Deus, e meu Pai, olha, meu Pai, para o sofrimento destas pessoas, oh, meu Pai, estas pessoas já não aguentam mais, oh Deus, serem castigadas por Satanás, tem misericórdia, meu Pai, tem, meu Deus, compaixão de cada uma delas, oh Pai, e vai, meu Deus, tirando o jogo, vai despedaçando todo o jogo, vai quebrando todo o jugo, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Orianda, alabaia, oreca, lavanda, gasôpria, repiando, mandar a vassoura, meu Deus, eu estou aqui, meu Pai, de joelho na Tua presença, oh Deus, clamando o Teu favor, invocando a Tua presença, oh Pai, me derramando diante do Senhor, meu Pai, porque eu sei, meu Deus, que a unção do Senhor, meu Pai, despedaça todo o jugo, oh Deus, eu sei, meu Pai, eu tenho certeza, meu Pai, que a unção do Senhor, oh meu Pai, quebra todo o mal, meu Pai, dissipa todo o mal, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, oh Pai, eu estou aqui, meu Deus, na certeza do milagre, na certeza, meu Padre, da benevolência, meu Pai, vindo da parte do Senhor, oricalabadarama da Gaia, a Tua palavra a Ti, oh Deus, mas se de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo, despertará por Ti, e restaurará, a morada da Tua justiça, meu Deus, que haja restauração, nesta madrugada, que haja restauração, nesta casa, nesta família, que haja, meu Deus, restauração, na vida destas pessoas, oriando a névia, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, vem honrar nossa fé, meu Pai, vem honrar, meu Pai, o propósito do nosso coração, confirma as nossas orações, oh Deus, com curas e libertações, com sinais e prodígios, oh Pai, vem nos direcionar, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo, maravilhoso, seja conosco, meu Pai, livrando das inversas, perseguições, das calúnias e das palavras mentirosas, seja conosco, oh Pai, nos levrando, nos guardando, oh Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, oh Deus, Senhor, vem abrir, meu Pai, caminho para estas pessoas, oh Deus, vem abrir caminhos para este homem, oh Deus, caminhos para esta mulher, meu Pai, eu oro por todas estas pessoas, oh Deus, que está devendo as diotas, oh Pai, por todas estas pessoas, oh Pai, que estão com a corda no pescoço, oh Pai, terrível, as terríveis dívidas, oh Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, oh Deus, tem misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, tem piedade, meu Deus, destas pessoas, meu Pai, que estão devendo, oh Pai, as diotas, que estão devendo, oh Pai, traficantes, que estão devendo para o banco, que tem devido, oh Pai, para alguma pessoa, tem misericórdia e compaixão, tem de piedade, meu Deus, dê, meu Pai, condições a estas pessoas, oh Pai, para que elas possam saudar as suas dívidas, oh Deus, livra elas dos as diotas, livra elas do homem violento, do homem faccioso, tem compaixão e piedade, meu Pai, e destas pessoas, meu Deus, condições, meu Pai, para estar, meu Pai, saudando as suas dívidas, oh Deus, abre portas para este homem, abre portas, meu Deus, para esta mulher, meu Deus, e meu Pai, vai de encontro, meu Deus, a todos os desempregados, a todos aqueles, oh Pai, que estão sofrendo humilhações, tira esse jugo desse homem, tira essa maldição destas pessoas, oh Pai, restaura a morada da justiça agora, oh Deus, que eles vão ser livres, oh Pai, que eles vão ser abençoados, oh Deus, que eles vão ser prósperos, oh Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Orianda, Nébia, Rebeambu, Mandarabanda, Gaia, meu Deus, meu Pai querido, meu Deus, maravilhoso, Senhor, venha abençoando, meu Deus, venha ungindo, meu Pai, venha trazendo paz, meu Deus, venha manifestando, oh Pai querido, o Teu amor, a Tua misericórdia, e vai tirando toda maldição hereditária, de geração em geração, vai tirando toda palavra de maldição, toda praga lançada, todo mal lançado, toda macumba lançada, toda seta lançada, todo dar do lançado, vai lançando por terra, as perturbações noturnas, as confusões satânicas e diabólicas, lança por terra, meu Pai, meu Deus, eu estou na autoridade, e no poder do nome de Jesus, para curas e libertações, para quebras de maldições, e desmancha de macumba, de feio de sarem, marchia negra, arrependo mandar a vassoura, arrependo mandar a gaia, meu Deus, vai dissipando, meu Pai, arrependas, oh Deus, arrependo, arrependo mandar a gaia, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, oh Deus, venha percorrer, na hora a vassoura, esta casa, meu Pai, este lar, meu Deus, que esta pessoa, venha receber a paz do Senhor, agora, que ela venha receber o alívio, agora, a alegria do Teu Espírito Santo, agora, que ela venha receber a bênção, a bênção do Senhor, e que toda maldição, venha ser destruída, e desfeita, de uma vez por todas, oh Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai abençoando, oh Deus, vai ungindo, meu Pai, vai tocando, oh Deus, cura os enfermos, visita os hospitalizados, os desenganados, pela medicina, visita os presidiários, as presidiárias, visita os bruxos, macumbeiros, vinte e cero, alcance essas pessoas, salve e transforma, e faça delas, oh Pai, nova criatura, em Cristo Jesus, alcança os perdidos, oh Deus, porque a Tua palavra diz, oh Pai, que o Filho do homem, veio buscar e salvar, o que se havia perdido, alcança os perdidos, alcança, meu Deus, todos os oprimidos do Diablo, venha alcançar, meu Pai, venha salvar, meu Deus, venha liberar, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, oh Deus, muito obrigado, oh Pai, por nos ouvir, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por nos atender, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, oh Deus, eu consagro, meu Pai, eu unjo esta oração, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, para curas e libertações, para quebras de maldições, para desmancha, de macumba, e de feitiçaria, vai cortando todo o mal, meu Deus, vai dissipando todo o mal, meu Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, pelo poder que há no nome, e no sangue de Jesus, no nome, e no sangue de Jesus, cai por terra Satanás, cai por terra legião, Você não vai resistir demônio O poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo No nome e no sangue de Jesus Cristo Rependo mandar a vassoura Meu Deus, envia o anjo da presença do Senhor, meu Pai Com a libertação, com a cura, o milagre, meu Deus Restaura, restitui, cura, liberta Abre porta, salva, renova e restaura Batiza com o Espírito Santo Realiza milagres, realiza sinais e prodígios Confirma, meu Deus, as nossas orações Com libertação, liberta essas pessoas Dessas opressões, livra de todos os males Vai de encontro aos aflitos, aos angustiados A todos aqueles, ó Deus, que clama pelo socorro, meu Pai Que é vindo da parte, da parte do Senhor nosso, ó Deus Em nome de Jesus Cristo, Maria da Arabaia Meu Deus, aonde chega esta oração Aonde chega, meu Deus A voz das nossas palavras, ó Padre Que venha chegar, meu Deus A liberação, que venha chegar, meu Padre Os anjos da presença do Senhor Dissipando todo o mal Dissipando as maldições Dissipando todo o poder das trevas Dissipando os pombagira Os epelentra, os enxucaveira Os capapeta, as maria padilha Dissipando todo o mal Todo enxo da encruzilhada Todo enxo do cilitério Todo enxo das matas Todos os cablocos e cria Vai queimando, ó Deus Vai queimando, ó Pai Vai repreendendo toda legião Todo espírito imundo Todo mal Todo espírito maligno Todo espírito das trevas, ó Pai Que tem a campanha desta pessoa Que tem causado sofrimento Loucura na vida desse homem e desta mulher Vai repreendendo o espírito da contenda O espírito do ciúme Esse demônio, ó Pai, que tem humilhado Escravizado a humanidade Vai repreendendo os encostos Que as criancinhas, os enxumirim Vai repreendendo, ó Pai Toda maldição agora Vai quebrando, ó Deus Vai desfazendo, ó Pai Vai anulando, meu Pai Neste momento, ó Deus Todos os males, ó Pai No nome do Senhor Jesus 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 Cai por terra, Satanás Você não vai resistir Cai por terra Cai por terra Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Seja desfeito Seja quebrado todo mal Toda opressão do diabo Todo julgo das trevas Em nome, em nome De Jesus Cristo De Nazaré Aquela que vive Reina para todos sempre Oriada da Bahia Ó Deus de paz Ó Deus de amor Ó Deus de infinita misericórdia Eu te louvo, meu Deus Porque o Senhor nos ouve Porque, meu Pai, o Senhor nos atende Ó Deus, desde o alto céus Eu te louvo e te glorifico, ó Deus Porque a sua misericórdia, ó Pai É sobre a nossa vida, ó Deus A sua misericórdia, ó Pai É sobre a vida de todos aqueles, ó Pai Que se volta para o Senhor Em espírito e em verdade Meu Deus, ouça a oração desse homem Ouça a oração desta mulher Que haja paz Que haja cura Que haja libertação Que haja quietude, meu Pai Em nome de Jesus Cristo de Nazaré O teu filho amado Aquele que vive e reina para todos sempre Vai repreendendo toda investida do diabo Vai repreendendo agora, ó Pai Toda perseguição satânica E diabólica, ó Deus No nome do Senhor Jesus Meu Pai, eu te peço, meu Deus Pelo teu amor, pela tua misericórdia Continua, meu Deus Nos usando no ministério da oração Confirmando aos milagres e as bênçãos do Senhor Sobre a vida humanidade Eu declaro, meu Pai Nesse momento Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Desmanças de macumba Quebras de maldições E de feitiçaria E de magia negra Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Aquele que vive e reina para todos sempre Deus de poder e mistério Deus de cuidar Deus de juízo Deus de infinitas misericórdias De imensa compaixão E piedade Chegue diante do Senhor, meu Pai A nossas orações Súplicas e intercessões Meu Deus Em nome de Jesus Cristo O teu Filho amado Aquele que vive e reina para todos sempre Amém, Jesus E graças a Deus Meus amigos Meus irmãos em Cristo Jesus Que toda maldição na sua vida Que toda obra de macumba Seja desfeito agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Que toda obra maligna Satânica e diabólica Contra a sua vida Seja quebrada e desfeita Pelo poder que há no nome E no sangue de Jesus Deus te abençoe Deus te ilumine Deus te guarde E que o melhor de Deus Venha acontecer na sua vida Em nome de Jesus Aquele que vive e reina para todos sempre Amém E graças a Deus Amém